Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Roberto Kennedy, eu sou professor, sou auriculoterapeuta, sou terapeuta floral, sou aculturista, sou árbitro de uma câmara arbitral e estou falando aqui especificamente para os vídeos que estamos fazendo sobre a doação de sangue. Lembrar a todos que a doação de sangue é um ato humanitário que salva quatro vidas tem muita gente que não tem essa consciência ainda, não dói, eu falo isso de mais de 60 doações que fiz sou doador desde 2013, então já fiz inúmeras doações, riscos mínimos e agora, especialmente nessa pandemia, estamos passando por uma crise nos bancos de sangue porque as pessoas estão mais necessitadas e a pandemia deixou as pessoas mais temerosas. Eu faço um projeto com escolas da rede pública de ensino e as mães, obviamente, com receio de deixar seus meninos porque quem não sabe, a partir dos 16 anos até 17, 16, 17 pode doar sangue desde que autorizado pelo responsável direto levando consigo a cópia de um documento oficial com foto. Então, assim, estou falando de cadeira, de experiência, já fui em algumas doações agora, coloquei aí no canal não gosto de colocar junto com o canal, mas estou colocando para incentivar, tentar incentivar as pessoas e assim, eu sei que todos corremos riscos e daí a história de eu sempre falar que eles são meus heróis esses meninos que fazem isso. Por quê? Porque a gente se arrisca, quando a gente sai na porta, sai da porta de casa vai a uma padaria, vamos para o mercado, nos arriscamos. É óbvio que não fazemos isso inconscientemente a gente vai de máscara, alguns vão de luva, lá tem todo um tratamento todo especial quando vamos é só o nosso grupo. Então, assim, existe uma preocupação muito grande porque lá também são profissionais de saúde. Então, estou falando assim para vocês se sentirem tranquilos quando quiserem fazer uma doação de sangue. Podem contactar comigo, a gente tem um grupo de doadores eu tenho um grupo no WhatsApp que eu coloco, pessoal, quando eu vou fazer doação eu reúno o pessoal e a gente vai até os dois hemocentros que a gente tem aqui, na verdade é o hemocentro, que é o público e a hemoclínica, que é a particular. Então, todos os dois, nesse momento, estão precisando muito. Então, que não seja comigo, vão espontaneamente doar sangue. Vocês vão salvar quatro vidas, vocês vão se sentir bem. É algo assim indescritível. Tá bom? Boa tarde, pessoal. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui juntos em nosso canal. Espero que estejam todos bem. Não esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, inscrever no nosso canal, acionar o sininho, deixar seus likes, seus comentários. Isso tudo é importante para o nosso canal, pessoal. Tá bom? Estamos diante de mais uma doação esse ano dos nossos heróis aí, que nos ajudam sempre nesse programa nosso, que já dura uns seis anos junto ao Hemocentro de Brasília e Hemoclínica de Brasília. Muito obrigado a todos. Bem, pessoal, estamos aqui no Hemocentro para mais uma doação. Lembrando a todos que qualquer pessoa pode doar acima de 16 anos. De 16, 17 anos precisa de uma autorização que o responsável deve assinar. Ele imposta dessa autorização mais a cópia da identidade ou de um documento oficial com foto do responsável. Aí ele pode doar sangue. Lembrando que não pode ser em jejum. A pessoa tem que vir alimentada. Não pode comer nem alimentos gordurosos, nem leite e derivados. Ok? Mas tem que vir alimentado. Olá, pessoal. Obrigado por mais uma vez estarmos aqui juntos. Obrigado por tudo mesmo. Deus abençoe vocês. Estamos aqui hoje para mais uma doação de sangue. Os nossos heróis aqui da doação, nossos queridos alunos, pais de alunos. Agradecemos a direção do Sede 6 e Sede 9 por nos ajudar nessa campanha, tá bom? Porque os estoques de sangue estão muito baixos. Incentivando a todos a doarem sangue. E aí, pessoal? Boa tarde. É, boa tarde. Isso aqui é um parceiro nosso, Thiagão. Foi meu aluno, ex-aluno. Hoje é meu amigo. Ajuda a gente nessa parceria aí. Já tem uns três anos, né, Thiago? Sim. Desde 2017 que a gente está aí nessa luta. Sempre fazendo o possível, né? Para que mais pessoas possam adequar a doação de sangue. Para que possamos ajudar mais. Isso. Isso aí. É isso, pessoal. Isso aqui é só para mostrar para vocês que é importante você doar sangue. Que está aqui um menino ainda. Agora já é um homem aqui com a gente aqui. Tá bom? A Hemoclínica é mais uma parceira nossa no nosso projeto de doação. Nós doamos tanto para a Hemoclínica quanto para o Hemocentro. A Hemoclínica normalmente atende a rede particular de saúde e o Hemocentro a rede pública. A Hemocentro a rede pública.